Música Praia de Gaibu, um dos maiores destaques do cabo. Gaibu, na tradução do Tupi-Guarani, significa vale do olho d'água. Trata-se de uma das praias mais badaladas do litoral sul de Pernambuco. É famosa pela sua infraestrutura de bares e restaurantes à beira-mar. Suas águas cristalinas convidam moradores e visitantes a um mergulho relaxante ou, em alguns locais, a prática do surf. Uma das principais atrações é a escalada do Morro das Pedras, para apreciar o visual exuberante. Também é possível visitar as ruínas do Forte de São Francisco, construído em meados do século XVII. Riquezas do Cabo. Realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. O melhor do turismo num só lugar. Riquezas do Cabo de Santo Agostinho.